Olá pessoal, hoje faremos um teste, tá? Tá rolando na internet já há um tempo atrás, de salgar a carne seca com água e sal, né? Eu falei, pô, vamos testar isso e ver se funciona. Eu tô precisando fazer uma receita com carne seca e vou aproveitar já a oportunidade aí, tá? O que diz a receita? É você cozinhar a carne durante um minuto, mais ou menos, com água e sal. E depois escorrer e colocar na pressão durante 12 minutos. Ou seja, a receita promete mais ou menos carne seca desfiada e dessalgada em 30 minutos. Então não adianta, hein? Vamos ver se dá certo? Vamo lá, vem! Então temos aqui a carne seca. O que diz lá a receita? Carne seca, né? Numa panela. Cobrir ela com água, tá? Cobrir com água e o sal. Misturou. Misturou. E fogo. Levantando fervura. A hora que criar aquela espuminha em cima, desligar e deixar mais um minuto. É essa a receita. A gente vai fazer esse teste pra ver se funciona. Olha lá. Conforme a receita, já tá fervendo e já tem essa espuminha. Então a gente desliga e vamos deixar um minuto e escorrer a água. Aqui está a nossa carne seca, né? Eu já escorri a água, deixei aqui no minuto conforme a receita falava e escorri a água. A segunda etapa da receita é o seguinte. Deixar na pressão essa carne aqui com água cobrindo a carne, né? Durante 12 minutos de pressão. Saiu a pressão 12 minutos. Vamos lá. Vamos abrir a panela. Pra sair a pressão. E aqui está. Né? Tá mais nessa etapa pronta aí. E aqui está. A carne já tá cozida e de salgada. Vamos pro terceiro processo que é desfiar ela. No liquidificador. Vamos lá. Vamos colocar nossa carne no liquidificador. Eu já fiz pouquinho mesmo pra fazer uma vez só, né? É teste. E vamos dando pulso. Temos alguns pulso ali, ó. Triturou legal. Vamos voltar aqui. E aqui está a nossa carne de salgada e desfiada. Carne seca, né? Vamos experimentar pra ver se realmente desfragou. Tira bastante o sal. Fica um pouquinho salgado. Uma receita do escolhidinho vai bem. Tá legalzinho. Uma parofia de carne seca tá legal. É só não esquecer que se for fazer uma receita com esse processo aqui, não usar sal. O sal já está na carne seca. Tá bom? É até mais prático. Mas é provável. Dá certo sim. Até a próxima.